Então, eu ia aos médicos sempre com os pés inchados, dizendo, não sabia o que tinha. Eles falavam que era infecção de urina, mandava pra casa e eu fui inchando, inchando, fiquei bastante inchada. Aí, quando eu internei, eu não sabia nem que tinha pressão alta. Aí o médico perguntou se eu tinha, eu disse pra ele, ah, não, não tenho, é normal. Aí ele disse assim, quando ele mediu, estava 19 por 13. E então, mandava pra casa e eu, sempre com os pés inchados, sem saber por quê. Porque quando foi feito o biópsia, eu já tinha perdido 50% da função. Se você tivesse descoberto antes, não estaria talvez fazendo a hemodiálise hoje? Com certeza, se tivesse tido assim, uma preocupação maior dos médicos, quando a gente procura, né, nesses hospitais públicos, talvez eu não estaria aqui na máquina de hemodiálise. Mas você convive bem com o problema, né? Convivo, convivo bem sim. Tenho, assim, consciência, né, desse tratamento. Não é fácil, não é fácil, mas estou numa clínica ótima, estou gostando bastante daqui. Então, dá pra encarar. Esse depoimento, doutor Miguel Reala, realmente é muito importante pra nós, que é exatamente aquilo que o senhor estava falando. Essa senhora e dona Maria, todo sintoma do que o senhor falou é o que ela está comentando aí, né? Pressão alta. Exato. Ela tem um fator de risco que possivelmente levou à destruição dos rins dela e à necessidade de fazer diálise, foi a pressão alta. E, se eu me recordo corretamente, ela disse que quando foi ao médico, ela já tinha perdido 50% da função dos rins. Ela fez um exame que detectou a perda de 50%, é uma biópsia, é isso? Não, possivelmente o exame foi o exame de creatinina, né? A biópsia apenas comprova as lesões que ocorreram secundárias a esta pressão elevada. Mas ela apresenta já com perda de 50% da função, ela começou a apresentar inchaço. E eu disse que os sintomas, ou seja, os sinais de uma doença crônica dos rins são muito tardios. E são tardios, sim, algumas pessoas com 50% já apresentam algum sintoma ou sinal, mas geralmente essas pessoas perdem 70% da função dos rins e não têm nenhum sintoma. E ainda nessa fase é possível tratar com medicamento antes de ir para a diálise, doutor? Perfeito. Se nós detectarmos precocemente que o diabetes ou a pressão alta estão afetando os rins, nós podemos, utilizando hoje drogas mais modernas, que nós chamamos de protetoras dos rins, diminuir a pressão do sangue dentro do rin, fazer com que os filtros, que são muito delicados, trabalhem num regime de baixa pressão. E isso evita a progressão da doença. Nós orientamos a alimentação, evitamos alimentos que sobrecarregam a função dos rins, principalmente as proteínas de origem animal, a carne vermelha. Então, uma orientação nutricional, dietética, ajuda também a poupar o trabalho dos rins. Mas quando não tiver mais saída aí, com a perda acima de 70%, já se vai para a diálise ou a hemodiálise que a gente fala? Não. Quando restar 10% de função, é impossível manter o sangue limpo. As toxinas se acumulam e isso compromete muito a qualidade de vida das pessoas. O filtro, ele perde a função? Ele morre, doutor? Morre. Nós temos em cada rin em torno de um milhão de filtros e esses filtros são estruturas muito delicadas. Eles se assemelham a um novelo de fazer tricô. Então, o sangue circula nessas artérias muito delicadas, muito finas. Então, quando a pessoa tem pressão alta, acaba causando uma trombose. Ele morre. Se a pessoa tem um colesterol muito elevado, se ela fuma ou tem esses fatores familiares predisponentes, ele acaba morrendo este novelo vascular, este filtro. E, consequentemente, se a pessoa tem um milhão em cada rin, se ela tiver morte de 900 mil desses fios, fica aí com 100 mil fios. É impossível manter o sangue limpo. Então, com 10% ou menos de taxa de filtração, essas pessoas terão que ter alguma ajuda de limpeza, que é a diálise. Tá. Agora nós vamos entrar, então, nessa parte da diálise. Existem dois tipos de diálise. Existe uma diálise que se faz nas clínicas, nos centros de atendimento. Existe uma diálise que é a peritonial, que se faz em casa. É isso mesmo? Perfeito. Como é que funciona? Primeiro, a peritonial. A peritonial é uma limpeza do sangue em que se faz uma barriga d'água nas pessoas. Ou seja, se coloca um tubo de silicone ao lado do umbigo e que funciona como uma mangueira. Então, através deste tubo, nós conseguimos colocar um soro, uma quantidade em torno de dois litros, que vai ficar dentro do abdômen das pessoas. E dentro do abdômen, então, as impurezas do sangue passam para esse líquido. Então, nós trocamos esse líquido a cada seis horas. Isso é feito no ambiente domiciliar ou a própria pessoa. Principalmente em crianças, não é todo o efeito, né? É. As crianças, na verdade, existe uma variante deste método em que, ao invés de nós fazermos trocas a cada seis horas, na própria casa, domicílio do paciente, ele pode ser feito com a ajuda de uma pequena máquina que tem o formato de um aparelho desses de videocassete. Ele pode fazer isso durante a noite. Então, para as crianças, principalmente, os pacientes mais idosos, eles podem fazer essa limpeza enquanto dormem. E durante o dia, eles têm uma vida normal. Isso melhorou muito a qualidade de vida dessas pessoas, porque tanto a criança como o idoso não precisam sair de casa. Pode ser feito em um ambiente domiciliar, noites de frio, com chuva, ele faz no seu próprio ambiente. E o método peritonial, a diálise peritonial, ela é tão efetiva quanto a hemodiálise. Não existe diferença nenhuma. É uma questão mais de preferência do paciente ou a indicação. Por exemplo, algumas pessoas não podem fazer hemodiálise porque não tem veias boas, são obrigadas a fazer. Então, existem algumas situações específicas. Certo. Mas na hemodiálise, essa faz-se a semana toda? A peritonial? A peritonial é contínua, né? E a hemodiálise faz três? É intermitente. São três vezes por semana durante quatro horas em média. Mas isso significa que dos sete dias da semana, quatro dias a pessoa tem que se controlar, porque as toxinas vão se acumulando até a próxima sessão. Tá certo. Nós vamos fazer novamente um pequeno intervalo. Chamo sua atenção. Programa de hoje muito importante, falando sobre problemas do rim com o doutor Miguel Riela. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Amor Sem Limites